Música 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 Papo esquerdo tá gravando o cu do Felipe, seu filho da puta, cadê você? É leão pra todo lado, meu amigo Coisa horrível, horroroso Porra desse leão aí não faz muita diferença não, cara Bosta feia do caralho Lixo É feio pra caralho mesmo Bora botar uma Que é todo mundo Alkimara e Debender Agora todo mundo que o Nidia deram da guild pra bagunçar? Porra, tô sem, senão ia, mano Ignorante Isso aí, ralo E aí, Debender ou Alckmin? Vamos Debender de início porque é o elemento que a galera gosta de ir Quem tem leão é viado Quem tem leão é da guild? Diego Diego, Diego, ele dá o rego Diego, Diego Se tiver 3 options é super gay É o viado que vai me dar PT aí Ô Diego, você tá de Summoner, você podia me emprestar o 7 a arma, né? É o viado que vai me dar PT aí Ô Gê, quem é que tá no ASM? Nossa, tem que baixar o áudio É o Douglas Então, galera que pegar o buff já sai daqui do make, tá foda Tem muita gente 3 minutos, vai acabar antes de chegar lá O que é que é que é que é que é a parte aí, né? A guild que tá de montaria, dá CTRL Z aí pra tirar o lag, por favor Caralho, que desgraça isso Tira a montaria, tira a montaria Depois cês mostram o cavalinho, Leandro Mendoza, Mendoza Dá um buff aí Dá um buff aí Ô Pedro, deixa aí mais na porta ali, não fica no meio desse... Aonde, cê disse? Galera, pega o buff aqui mais na porta, na porta aqui de The Bender Opa, opa, cadê a PT? Meu Deus do céu, mas o ombro escuro tá de cavalo, tem que tirar o cavalo do escuro Meu Deus, cara, cadê a PT? Nossa, velho, vai ser foda pegar a PT hoje, hein? Tá do aterrado, Pedro Ah, o DMT pra baixo Ah, tá lagado Nossa, velho É só até todo mundo entrar Dá PT Cadê a arfinha? A elfa tem que ficar aqui pra cima, galera Senão vai ser impossível pegar Ou pra baixo, né? Pessoal, quem tiver de summoner Faça uma coisa útil Dê reflect E clique em bastante hoje Ninguém tem um blast aí, Sopran, não? Pegou PT Meu Deus, eu não consigo andar, velho Tanto lag Dá buff e alpha Se ela tiver reflect Vai no quê? Pessoal, você tá sem reflect aí Você tá de brincadeira Caralho, a elfa não tá dando não, velho Oh, buff pra mim é enfermeira Do teu lado é enfermeira, ó É você? Aí, peguei Status Falta só status Estatus? Não pegou? Pegou, pegou, pegou Agora pegou, obrigado Obrigado Eu já caí no mapa Eu nem fiquei me matou Tô do lado do... Matei o caralho de um BM Esqueci de comprar teleporte, né? Morri Posso morrer quando eu nem vi? Mano do céu Que que é isso? Matei um BM Morri com o summoner Que nem tava na minha tela Apareceu depois que eu morri Caralho Galera, o novo... Nossa, não conseguiu Tá tudo em cima da PT, velho Esse que tá dando problema O cara não segue a PT, né? Eu estou... Ó, a PT tem que ficar na entradinha de Alkmar aqui, galera A PT tem que ficar na entrada de Alkmar Onde o Raul tá aqui, ó Pessoal, tenta mover a PT aqui perto da entrada de Alkmar Atrás dos troncos ali, onde tá o Raul É, bem melhor Bem melhor, tá bem tranquilo aqui, sem lag É, tomando pra... Porque a gente tá na punição, cara Não adianta ficar aí Pra que você tá na punição? Tá morto? Anda um pouquinho, porra Tem um DL deles bem chato Outra coisa, pessoal Quando o cara dá a PT pra você Você aperta a tecla Enter Aí depois você já fica com o mouse no X Aí você fecha É, só é EBM e ASM Sai fora Não fica segurando a PT Pessoal, vem atrás do tronco Coordenada 42-186 42-186 Isso, aqui ó Vou buscar aqui, ó O show tá lá Isso, perto da... A enfermeira tá aqui, ó Isso, ó O GodSent tá aqui também, ó É, galera Só mesmo pra pegar o bug Muito melhor, cara Muito melhor Vocês vão sofrer menos Pessoal O cara deu PT em você Aperta Enter Quando você receber PT Ele já vai te dar a ASM e a VM Clica no X Vaza Sai da PT É, eu acho que a Alpha Tinha que ficar um pouquinho atrás ali Senão ela vai ficar Caralho, na CF Ficou mais lag ainda agora, velho Eu acho que a maior dificuldade Falta só a... A SM Lembra de tirar a montaria na CF A SM falta só pra mim Pro medieval falta só a SM Já andei, já Tá, é que eu andei Porque não tá... É, dá pra fazer uma filinha, galera Até pra obedecer Cara, não peguei a SM ainda Não, é porque o pessoal tá tudo em cima Faz um... Onde você tá? Pera aí, deixa eu tentar achar você Vou ficar aqui, ó Caralho, velho Tô perto do BM agora, aqui, ó Aí, deu, deu Mano, a maior dificuldade do nosso Vai ser o lag Vai, cara Pra dar um rush com esse lag Tô aqui, galera Vocês tão aonde? Dá pra fazer uma filinha, pessoal E não ficar na... Hein? Pessoal 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 Só um pouquinho, pessoal Faz o seguinte Não fique em cima da PT, não Vamos... Vamos se organizar Fica longe da PT E quando for pra vez O GM fala... O cara da PT fala Próximo, próximo Dá pra tentar É só... Sair de perto, né? Vou pegar a switch Só falta quebrar Falta só um pra quebrar Só destruir, galera Boa É só agora no desespero, galera Que tá todo mundo aqui Já já fica melhor Isso Conforme o pessoal vai ficando no mapa Ó, nem emboof de alfa eu peguei Tá apavorado que eu tava Vou pegar Alguém dá reflect minha agora aqui, ó Cadê? Pronto, PT aí O que é a gente? Chuka Ou Michael Oi 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 Eu não tenho nem em PT, não, hein? Eu não tenho em PT, não Eu não tenho em PT, não Aqui, aqui, também, ó Acho que não passou, não Mas daqui pra frente vai ser isso A gente vai ter que ser... Que é a cor da montaria Ó, o Mitch chegou no mapa Já me matou esse corno, viado Um monte Aonde que tá? Switch debaixo Switch debaixo Olha o que maior Já matei, já matei Boa Foi empate Foi empate Tá slipado, tô slipado O Mitch tá slipado Vai, vai, dá Conhece isso daí como kamikaze Vou tirar uma partezinha pra ir a bet aí Deslip, 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 deslip Deslip, deslip, deslip Deslip, deslip Segura ele, segura ele no slip Deslip, deslip Segura ele no slip Ah, tá Pois é Não, e os caras da guild Desmontaria nascei por toda hora Onde a gente vai fazer o último rush Tem que estar bem organizado Vamos no outro mapa lá Vamos Vamos, vamos, vamos lá Mano, segurei o dedo do cara E aí, dá parte aí Dá um SPzinho Ó, o Maim tá indo já O Maim tá indo O Shuka tá indo Com esse cavalo Viado do caralho Muitas graças, irmão Onde vamos agora? Não, cara Não, não põe todo mundo não É um buff aí, cara Fica uma parte aqui em Alkma Dependendo E avisando E com esse summono que dá de dar slip Caralho, 27 card da Meiji Agora sim Vai clicar bastante Vou pegar um reboot aqui pro outro mapa O GM tá dentro de Dependendo Pode entrar Vai, vai, vai Chilo Grito Chilo Grito Ó, tá cheio deles aqui, hein Cuidado Ó, tira esses cavalo aí Vão todo mundo não com água, velho Aí, não dá não É qual o mapa? É Dependendo? Caralho Dependendo Não tem como julgar Deixa esse pra mim Morri Vida onde, velho? Tá muito lag Porra Doutor Estranho tá aqui Onde me matou e morreu junto Que lixo Ah, o EBK parou O EBK parou Vamo lá, galera Agrupa, agrupa aqui em The Bamp Rapidão Aí EBM só EBM Falta só o EBM Só falta o EBM Só falta o EBM Obrigado Chiquitiu Ai, como eu tenho um cavalo baitola Ele fala Eita, morri aqui Tem um B... Morri por um BKzinho Noob aqui Quando você morre Não, quando você morre Por causa da tua classe É... 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 É que você falou Barreto Não era o Barreto que tava do seu lado Era outro cara Ah, não importa quem é Mas você morre Dá a porra do Buff Isso aí É... Meu Deus Que porra é essa? Sem falar Fala 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 Cara, o cara num cara Acabou Ele nem sabe o lado O cara é que ele tem que matar um The first Kira Gracias Olha o Bryan É louco Está no rush dele para Alcaná Vamos ficar aqui em venda então? Qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade? Devente Tem uma somadeira aqui, vamos chegar Chegaram Tomei Não dá não Vinte de baixo ali, show Vinte de baixo ali, show Vinte de baixo, ele tá morto, velho Show, 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 satana Ih, tomei bola de pé Puta merda Tomou a bola, não é safado Ah, tem um Poxa, a G.L. aqui também Não dá não O switch da esquerda aqui, entrou no mapa, é o switch da esquerda E perto da torre aí, ajuda aí A esquerda ali, Raul Deventer Tem o rush deles por baixo, tem o rush deles por baixo O rush por baixo, Raul O rush por baixo, matei dois Ih, é mesmo, caralho O bicho do meio do cara, ele não disse nada, velho Foi mal Em cima, em cima do... Olha, tem uma summoner na entrada de baixo ali É que é o mess de... Pois é, eu tô falando, eu entendi de cima, tá? Eu gosto de sentir em cima com ele e o Goku também É esse mesmo É, é o artes Eu vou consultar aqui em baixo Eu vou por cima pra dar uma olhadinha É pelo dente que tá morreu Entrei direito, tá chegando... Ah não, é nosso É, pô Tem um SM pulando aí É o artes, galera Cuida aí Cara, como que você tem um bala com o inferno? Você tem que derrubar ele e ver alguma coisa É muito, né, cara? E ele nem tá upando Vocês viram qual level dele tá o mesmo? Cara, ele deve ser pure energy, cara Mas eu, quando era SM, eu era pure energy Sempre fui Não é, a gente tá muito ruim Não é, cara Ele tem muito da mágica Ele tem muita moça também Tem rola de ferro nele, galera Tem a barra nele, galera Tem a barra nele, é Ah, ah 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 Vou rebufar. Pau no cu esse Apollo, tá bem no meio esse corno. Dá pra ter pra mim aí do seu ladinho? Rapidão, galera, rapidão. Direita. Isso, uma regra nova, tá? Chegou na safe, primeira coisa, que culpa da montaria para se ajudar, porra. Então fica toda hora uma confusão com o cara... Entrada direita acima, rush gigante. A mesma regra que a gente tem de sair da parte... Vai ser a mesma regra, tirar a montaria assim que chega na safe, cara. Ok, agrupa na torre aqui. Agrupa na torre, galera. Pessoal, Alkimara, Devender. Chegando na direita, na direita, na direita. Ok, ok. Agrupa na direita. Deu uma saída ali perto, porra. Entendi nosso Moner aí. Ah mano, eu vou sair do... Meia hora pra pegar um boot. Caramba, o GM que é o dono da PT. Você tá doado aí. Escuta, galera. Não precisa ir lá e se matar. Deixa eles virem até nós. Caramba, não. Caramba, demorou pra correr mesmo. O que que é isso? Pessoal, o negócio é o seguinte, tem que ter calma. Tá foda pra todo mundo. Tem que ter paciência. Isso. Chega lá. Tenta ficar perto do SM. Eles vão vir no rush, então tem que ficar esperto. Quando ver um, deve ter um monte. Eu tô descendo aqui no cantinho do switch onde vocês estão aí. Tá pra ver se tem alguém. Tá chegando o SM. Tem o SM chegando no teleporte. É que eu tenho um estrópito. Dá um SB aí, Gucu. USBzinho não. Valeu. Vou ripar o SM. Vai ser atrás de você, Eitu. Ali atrás do switch onde tá o Maim, tá? Tá bom tarde. Não tá aguentando nada o boot, cara. É aqui por cima. Switch da esquerda tem um SM comigo. Pera aí. Sumiu. Ou morreu ou morreu na Reflection. Ó, pra mim a PT foi muito rápida agora. Morri pra nada não. Pra mim também. Se eu reclamar eu sou um filho da puta, cara. Porque tá top pra mim. Ai, cara. Pera aí. Por aí. Aqui. É... Ué... Sai, ué. Sai, ué. Que sucesso penaa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Não... E aqui. Ah, mano. Morri da onde, cara? É... Cara, eu não tô conseguindo entrar em um. Tá em PT. Se estiver em PT não entra. Tá, vai dar rapidinho. Vou... É... Pessoal, pegou a PT... Olha... As pessoas, olha só escutam. É simples, quando você chegar perto do cara, fica com a mão no Enter, ele vai dar PT, você vai dar OK no Enter. Já deixa a tua mãozinha no X de fechar PT, a hora que ele der, aí SM mesmo, você clica e Enter de novo. Agiliza muito, cara. Outra coisa, quer pegar PT, já cola do lado do SM, fica pertinho, porque é difícil pro cara dar PT no lag também. Cola do lado do obscuro SM, ele vai te dar PT, você vai dar Enter e vai ser rápido. A galera aí... Ops, até agora eu não tive essa sorte. É, os SM podem ficar dando a volta aí pra tentar olhar, ver se vem gente. O que a gente vai fazer? A gente vai no outro mapa, vamos defender aqui até eles virem. Ó, o Bizetac tá aqui ó, nós estamos sem punição. É, quem tá na safe, tá vendo onde eles estão indo? E aí, Pedro. Melhor a gente ficar aqui e ficar quebrando os caras, entendeu? Se a gente morrer, eles também não podem ficar muito forte aqui. Desce os cavalos. Tá indo aí o Choque também pra lá, ó. Vem aí o Choque. É, quando eles verem o movimento pra lá, eles viram aqui. Nossa, o buff de Elfa tá acabando muito rápido. Ó, mas não morre. Tá vendo aí? Nossa, deu um combo no BM aqui agora, maravilhoso. Ai, que maravilhoso. Que delícia, cara. Você tem tipo de laranja aí? Epa. Vem, eu brinco, brinco. Pode sentir, vamos descansar. Tá, não, não. Vou meiro aqui, vou ver. Mexei, mexei. Aí, Pedro. É, valeu, gente. De novo, cara. Vou fazer novo. Quem tá na safe fica de olho onde os caras tão chegando aí. Puxou aí pra trás aqui pra ver. Foi, foi, foi. Nós aqui, nós aqui. Estamos na vez. Opa, obrigado, Elfa. A Veldora me deu o Reflect. Pegar um Reflect da Veldora já ganhou o jogo. Né? Level Max tem tudo, né? Só o Reflect dela, né? O quebra-pau tá feio pro Alckminar lá, cara. Os caras tão tomando. Em DDN. Não, pô. Tá paradão, mano. Então, vamos lá. Vamos dar um pulo lá, então. Não, é. Acabei de ir lá. O pau tava tomando. Tá tranquilo lá, pô. Vai lá. A gente tentar tomar o Alckminar e voltar pra defender, né? Agora vai. Não, defende a galera, pô. É. Não dá pra todo mundo, não. Eu acho que as Summoner tem que ficar. Porque elas tem ataque forte e range alto. Calma, entendi. BK também tem a mesma coisa, placa. Hummm. Acho que Summoner é só clicar, velho. O cara dá o rush, né? Dois, três, pode. Mais é Alckminar. Mais é Alckminar. Tá galerinha. Calma aí, deixa eu ver. Não vi. Quem? Pessoal, vamo Alckminar e quem for que o Maim tá aqui. Choque tá aqui, Maim e eu. Boa, boa, boa. Chegou mais um aqui. Calma aí, calma aí. Espera que chega mais perto. Espera que chega bom. Tô chegando também. Mas chega por trás, errou. Vamo, galera. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vai em formação. Summoner. Boa, boa. Summoner. Deixa o tour aí. Vem cá atrás. Vem cá embaixo ali. Eita, morri. Eita, morri. Eita, morri. Eita, morri. Tá morrendo. Matei a Summoner. Nossa. 17 mil. Só que fiquei parado na bola de ferro. Ó, pro nosso mapa eles tão indo, hein. Matei o game. Fechou. Tô aqui ainda. Só que eu tô na bola de ferro ainda. Tô aqui, galera. Nossa, matei todo mundo essa porra, caralho. Tô eu aqui. Uhuuu. Limpou ali o Alckmar ali. Boa. Valeu, valeu, valeu. E aí, mano. Volto? Voltei, voltei. O Alckmar ali, caralho. Quase tá ficando tudo. Mano, eu tô sozinho aqui, Alckmar. Mas vou voltar. Tem um DL fazendo a limpa aqui, independente. Acabou tudo os buffs. Acabou. Fechou. Também? Só que o EBM, mano. Escuta, escuta. Não entra Db. Entra aí, acerta. Tá bom? Tá bom? É, ele que tá. Pode entrar. Eu tava na potezinha, ó. Vamos pra Dbender agora? Tenta entrar com atenção, ver se eu paro perto. Cadê? Eu tô em Dbender já, por cima. Tô indo. Tem alguém vivo, Dbender? Tô Dbender já. Vai pra Dbender. Tá cheio de Dbender. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô no chute da esquerda aqui. Tô no chute da esquerda aqui. Bota fé que o mob me... Já agrupou todo mundo Dbender aqui? Tô em Dbender. Tô no chute da esquerda. O mapa é nosso ou não? Eu não vi. É nosso, hein? É nosso. Caralho! Morri! Que porra do computador! Mano, meu PC travou aqui, mano. Morri pro caralho do BM. Nossa, mano. Abriu tudo que tinha que abrir aqui nessa porra, mano. Meu filho de cara, mano. Olha o cavalo aí, God Sant. Tô no becalinho, Raul. Tô lá. Ô Luiz. Tem SM também, não tem? Falta um, falta um. Um esquema. Estamos muito bem agora, hein? É, segundo. Vamos... Eu vou dar uma olhadinha aqui em Dbender e ver se eu não acho... O 20 deles é outro campo. Aí, valeu. Tira aqui, né? Tira aqui, né? Tira aqui, né? Beleza. Chegaram. Jona, tem Jona. Mateu uma sumora no meio aqui. Ei, faneira. Dá boost pra... Dbender. Eu não consigo olhar pra ela. Ela tá pra baixo do mano. Eu, ela? Eita, morri pra uma. Dbender. 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 Ô saco, velho. Dá reflect aí, mano. Ah, vai entrar no mapa. Não deu reflect. Eu não fui tão essa porra. O cara fudeu. Horáculo, reflect aí, fazendo favor. Eu tenho que dar um portal. Qual é o mapa, galera? Dbender. Tô em Dbender. Pega o duelfo aqui também. Eu tô jogando os dois. Corre lá, Raul. Corre lá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô rebufando. O GM tá no mapa. Só um minuto. Vai, Raul. Boa, Raul. Raul. Vai, tá junto com o gol. Tomaram, tomaram, tomaram. Tomaram. Não, eu matei. Toma de volta. Vamos tomar de volta. Cara, eu matei a sumona... Ah, tomou. Conseguiram pegar? Nossa, mano. Matei. Matei. Vamos lá, vamos lá. Puxa em Dbender. Oito minutos. Oito minutos. Vem todo mundo, rebufa e vai... Obrigado, Veldora. Obrigado. Se tiver uma posição boa aí. Eles vão agrupar a galera lá e sentar em cima do switch. A gente tem que ir no rush. A gente tá sem punição? Entra, galera. Segura e espera a galera sair. Pra ir todo mundo. Eu daqui 40 minutos. É, 40 segundos. Temos 4 aqui. Todo mundo Dbender. Dbender. Vamos, galera. Quem não rebufou, quem tá fora, vem rebufar pra juntar lá em Dbender. Eu tô rebufado. Tô sem punição. Fica esperto que eles têm Slayer. Eles detectam a gente também. Deu, deu. A galera boa aqui já. Eu tô no switch aqui em Dbender. Qual switch? De cima. Tô de olho no DL aqui, ó. Estou indo aí. Eita, não morreu. Morri, morri. Chegou uma CM aqui. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Queita. Caramba, morri. O ovo, velho. Pode acabar morrendo. Então, é o que tá acontecendo dentro, né? Tem ninguém com o DGA. Não é nem simulador. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha aquele barato lá, pô. Olha aquele barato ali, ó. Fala que a gente já chega no segundo rush aí. Tá cheio aqui embaixo, velho. Caralho. Vai limpar. Tem. Tem. Vai lá, porra. Morri, mano. 2 sumonas e 1 BMS e 1 SM. Deu não. Deu não? Vamos vir ao Kmart. Nossa. Vamos vir ao Kmart. 2 sumonas e o BMS e o BMS. O BMS e o SM ainda. Caralho. Vamos ruxar o Kmart então, galera. Meia hora. Pego a TV. Vai ter o Kmart. Reseta deixa a base tomar. Reseta todo mundo, outro rush. Dá tempo aí. Tira o carro. E aí, volta, 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 volta. Vai mais um Alckmar. Eu acho que vai passar. Tá também, menos. Eu acho que vai passar. Mas é isso, irmão. Gente, não entrou junto. Não, não. Não entrou junto. Não, não. Ah, peraí. Alckmar ou Devente? Não sei se. Se entrar junto, não entrar ninguém. Tá. Vamos Alckmar primeiro, então? Como é que é? Qual o mapa? Alckmar. Vamos dar um rush em Alckmar então? Isso. Alckmar. Espera sem a penalidade. Pode entrar em Alckmar sem a penalidade. Posiciona o DL numa posição segura. Alckmar é pior. Então fica fora do mapa. Mas espera para que aí a gente entra todo mundo junto. Que tal? Já está em Alckmar. Já está em Alckmar. Se a galera tiver bufada já entra e espera. Aí, Miguel. Valeu, valeu. A gente tem Slayer no jogo. Não vai sozinho. Vamos lá, galera. Cuidão. Não vai sozinho. Pegar um... Estou já com a galera aqui no rush. O que quer esse pack? O que quer esse pack? Tem SM. Tem SM. Tem SM, Lê. E tem uma Summoner na frente. Cuidado, hein? Cuidado, Shou. Tem uma Summoner. Carai, que Summoner forte da porra. Volta todo mundo aqui, pessoal. Reagrupa, reagrupa. Já, já. Tem quantos aqui? Tem bastante, dá suficiente. Ao que mata todo mundo, vai em todo mundo. Ao que mata. Vai, 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 vai. Já deu? Pega SM, pega SM. Vai destrua. Summoner, Summoner. Summoner. Ah, matei. Tá, vou pegar a Switch e vocês quebram. Eu estou para quebrar aqui. Vai, vai. Vai, pessoal. Quebra. Boa. Caralho. Apavoramos, velho. Parabéns, galera. Puta que pariu, velho. Top, top, top. SM, pessoal. Tem um SM aqui. Muito bom. Agora junta, galera. 3 minutos. Você dá tempo deles ruxarem em nós. Tem SM embaixo também. Tem alguém por aqui. SM embaixo. Está chegando por baixo. Está chegando por baixo. Tem um ruxo por baixo. Perfeito esse ruxo, galera. Parabéns, cara. Tem SM. Tem SM na... Tem um ruxo. Ele tem um ruxo. Mas vai tomar um mapa. Segura aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma acção. Ah, morri. Oh, senhora Sakura, reflete uma vez na vida aí. Estou aqui já, estou aqui, mano. Estou indo aí com você, estou indo aí com você. Dois minutos, vamos lá segurar, galera. Tem um SM dos caras de cavalo, de viado ali. Segura, segura, segura. Tem uns SM ali, cuidado, galera, tem SM. A Summoner tenta dar slip, se aguentar o hit do cara. Estou chegando demais. Matei. Estou aqui no suíte de baixo. Pega um reflexo, Raul. Reflexo, Raul, pega reflexo. Pessoal, segura aqui, olha. Olha, vem aqui onde está... Fica comigo aqui, Sakura. Como é que vocês estão indo? Faltam um, Faltam um dos. Pessoal, está todo mundo aqui, olha. O Goku, o Doutor Estranho, a Nia. Boa, 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 boa. É nóis aqui, velho. Porra, cara, que rush. Parabéns, velho. É nóis aqui, galera. O mapa aqui é nosso, não é? O mapa é nosso? É, não é? Nosso. Acabou, acabou. O que para é nosso, o que para é nosso. Peguei mais três deles aqui, velho. Peguei mais três deles. Não, não. Cinco segundos, já era. Não pega mais não. Essa foi... Muito massa, velho. Só não... É. Tava, mano. Eu tive que sair do meio. Não foi melhor porque a gente não desbancou a no-guild lá, naquele rush deles lá. Como que matam aí lá no switch desse jeito, olha lá. What's up? Não dá nem pra ver, cara. É quanto da semana que os caras ficam filmados, hein? Tá boa, e agora? Nossa. Aceita agora, que beleza. Nossa. Top demais, galera. Muito obrigado. Vou comer já, volto. Ei.